Ciranda de Maluco, ela retrata o melhor do carnaval, o melhor das nossas vidas, que é dançar, beijar, amar e musicar. É uma poesia em homenagem à minha geração, à minha turma, o que eu fazia aqui desde adolescente. Dançar, fumar, beber, comer, é isso. Ó, Tô, boa noite aqui, Tropical FM. Ó, a música O Que Dirá O Mundo, foi o último vídeo que você lançou, tem mais algum pra vir, futuramente, mais brevemente, como é que tá por aí o trabalho? Cara, O Que Dirá foi o último clipe, um clipe que eu participei muito, deve vir outro aí, eu acho que deve vir um DVD desse show que eu vou fazer aqui hoje. Com relação ao Carnaval dos Percaduns, o que é que o Otto tem pra preparar pro pessoal que tá guardando o Otto aí no Marcos? Cara, a minha arte, minha banda, meus convidados, Truman, Fabinho, Lirinha, mas na verdade a gente faz parte dessa engrenagem, eu sou um representante. O que eu espero é fazer um grande show na minha terra pro meu povo. Vai rolar música da banda EDA também aí, no palco? Lógico, Fabinho e Truman na área. E tão assim, né? A ABS que o C C! É super, 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 super! Pensa em a vida da chupa Agora vem, agora vem Chupa meu 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 Chupa Pierre Chupa maybe Chupou, chupou, é que foi O chão, chão, o barco, já soou A foda que voou O foda, o foda, o foda, o foda Se bate, o foda, o foda Não é muito bom! É isso aí que você está fazendo! É isso aí! 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.